Bom gente, agora vamos falar de uma promoção que está rendendo muitos prêmios, é a promoção Gilete Ganhe Todo Dia. Funciona assim, olha só que bacana, a cada 20 reais em compras de lâminas e produtos para barbear da Gilete, você ganha 20 reais em bônus de celular. Isso mesmo, comprou 20 reais em lâminas e produtos para barbear da Gilete, ganhou 20 reais em bônus de celular. Não é sorteio, é compre e ganhe, e é muito fácil participar. Basta cadastrar o cupom fiscal do produto no site e pronto, 20 reais em bônus de celular garantidos. Pensa comigo aí, não dá mais para passar aquele perrengue todo para postar uma foto, então está esperando o que? Você não pode perder essa chance, corra para uma loja, compre 20 reais em lâminas e produtos para barbear da Gilete e ganhe 20 reais em bônus de celular. Muita gente já ganhou, então entre nessa promoção você também, é a promoção Gilete Ganhe Todo Dia. Uma promoção imperdível da Gilete, ah, importante, é só até julho, então corra e participe! Ganhe Todo Dia com a Gilete! Essa mansão aqui é uma mansão que tem um estilo moderno, né, é moderna, mas ela tem coisas realmente místicas. A gente tem que pensar em alguém da televisão, em alguém do meio musical que seja místico. Sim, porque essa casa tem mistérios. Tem mistérios. Eu estou sentindo que tem mistérios, tem muita coisa estranha acontecendo. Oh, 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 oh! O que é isso, bicho? Uma misericórdia. Põe ele lá, põe ele. O que é isso, bicho? Eita! Meu, eu estou com medo! Meu, essa casa pode ser bonita, pode ser toda uma mansão. Mas é mal assombrada, bicho. É mal assombrada. Vambora, vambora. Eu estou falando, é de bruxa. Vambora, 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 vambora. Que isso, bicho? Não, peraí, 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 peraí. Vai, cuidados. Bicho, não tem ninguém tocando. É um homem visível. Tira a mão daqui, bicho. É um homem visível. Olha, 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 olha. Cuidado, bicho. Mas por que ninguém me cutuca? Senta aí, bicho. Por que ninguém me cutuca? Senta, bicho. Ninguém me cutuca. Espírito. Olha aí, ó. Ninguém me cutuca. É um espírito feminino. Ah, só da data, né? Ui. Ai, está tocando. Ai. O que é isso, bicho? Misericórdia. Tem alguém aqui? Peraí, deixa eu ver. Parou. Parou? Parou. Ai. Ele está aí, bicho. É homem. É homem. É homem. É excitado, bicho. Ele está excitado, meu. Tem um homem aí. Meus olhos. Caiu o olho. Eu vou tirar essa puta. Não dá. Ei, ô. Isso. A gente é muito burro. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha, ó. Ah, está de brincadeira. Existe isso? Tem um trem que você aperta e... Olha lá. Aí, toca sozinho. Olha lá, ó. Ah, não tem ninguém aqui. Então, toque para a gente. Eu toco, vai. Olha, tem mais o que fazer. Eu vou, eu vou, eu vou... Eu vou investigar essa casa. Não, peraí. É bonitinho. Você, vem cá, vem cá. Você ficou colocando na minha cabeça que essa casa aqui era mística. Não tem nada de místico aqui. Tem sim. Não, é místico. Eu vou provar para você que essa casa é... Onde você vai? Vou investigar. Ah.